A Bruxa e o Caldeirão Era uma vez uma bruxinha chamada Morgana, que morava numa floresta sozinha com seu gato chamado Félix. Ela tinha estudado muito para saber tudo sobre poções mágicas. Sendo assim, vários outros bruxinhos procuravam por ela para fazer poções que eles não sabiam fazer. Ela ganhara o caldeirão e o livro de bruxaria de sua avó. Certa manhã, ao preparar uma sopa com ervilhas, ela percebeu que algo estava errado com seu caldeirão. Olhou de mais perto e viu um furo bem pequeno, mas suficiente para apagar o fogo debaixo dele. E num caso pior, poderia vazar algum ingrediente das suas poções, fazendo tudo dar errado. Já pensou? Ela nunca tinha ouvido falar de caldeirão furado. Aquilo deixou a bruxinha Morgana curiosa e foi pesquisar em seu livro de feitiço que há anos não mexia. E de repente, se deparou com a página que falava sobre caldeirões furados, faltando um pedaço. Félix, seu gato, havia comido aquela página. Ora, Félix, e agora? Como vou preparar as minhas horríveis poções mágicas? E como vou ajudar os meus amigos? Logo, virão atrás de alguma coisa urgente e não terei um caldeirão para fazer. Uma bruxa sem caldeirão é como um padeiro sem forno. Isso é inadmissível. Seus remédios eram tão bons que qualquer um ficava curado rapidinho. Havia apenas uma informação que ela conseguiu ver na página. Que ela não poderia usar o caldeirão furado. O porquê já não estava na página. Mas a bruxinha, teimosa que era, resolveu fazer mais uma poção no caldeirão furado. Quando, de repente, bum! Explodiu ingredientes para todo lado. E a bruxinha ficou toda descabelada. Para as poções mais fáceis, até dava para usar frascos menores. Mas, se houver um caso que vão muitos ingredientes, a bruxinha não teria como fazer. Logo, Morgana se lembrou do rapaz em que havia vendido o caldeirão para sua avó. Ele deve saber o porquê e o que eu faço com esse caldeirão. Logo, foi para a cidade voando na sua vassoura. E, ao chegar lá, se deparou com outro vendedor. Como vai, bela bruxinha? Posso te ajudar com alguma coisa hoje? Não muito bem, senhor. Trago o caldeirão furado que minha avó me deu. O que podemos fazer com ele? Na verdade, nada. Esse caldeirão já é velho e foi muito usado. Você pode colocar terra dentro dele e plantar alguma coisinha. Vai ser um lindo vaso de flor. A bruxinha ficou triste ao saber que seu caldeirão não tinha mais uso para fazer suas terríveis poções. Então, o que vou fazer? Não posso deixar de fazer minhas poções. O rapaz logo amostrou muitos outros caldeirões que estava vendendo. Ela adorou todos e, no fim, levou um bem parecido com o seu mesmo. Era preto, mas logo lhe avisou. Ora, se esse caldeirão furar como o outro furou, eu te transformo em sapo. Ele deu risada e ela voltou para casa toda feliz por ter resolvido o seu problema. Já logo de manhã, começou a fazer uma poção e, acredite ou não, essa não explodiu. Logo, estava com frascos em sua mão prontinhos para serem usados. E a bruxinha pôde fazer os remédios e poções que precisava para seus amigos e vizinhos. Não demorou muito e logo apareceu outro furo no novo caldeirão. E a pergunta que fica é, será que o vendedor virou sapo? Fim, é isso pessoal. Espero que tenham gostado da historinha. E se você gostou, se inscreva no canal. Logo teremos muito mais histórias. Tchau, tchau e até a próxima.